Perú no kimono, né? Então dá pra gente ver, lá atrás no placar também tem Brasil. Acho que a arbitragem não vai se confundir assim. Começa mais um combate pra você comer. Agora não tem, né Felipe? Agora não, eu também fui junto com a informação que veio aqui na tela. É Brasil e Peru, o Cauã, Cauã dos Santos, que tá pegando aí o Saavedra, o Cauã que tá de branco. Ih rapaz, parece ter sentido ali, ele se fecha pra evitar o golpe, né? Mas aquela mão no ombro me deixou preocupado. Acho que não é nada não, hein Kitadai? O peruano se protege bem. Vamos pra casa dos dois minutos, na regressiva. Olha o golpe aplicado, tá pedindo o golpe lá o Banco Brasileiro. Na área técnica, a arbitragem vai confirmar, Felipe Kitadai. Foi muito bonita a entrada por baixo do... Expectativa de vir uma pontuação a favor do Brasil. Não veio pro peruano, rapaz. O que a gente viu errado aí, hein Kitadai? Eu não sei o que a gente viu errado. Se esse negócio tivesse algum reflete. Acho que vão trocar. Ah bom, já zerou lá. Agora sim. É. É, isso que eu tava tentando entender. Será que eu tinha visto errado? Às vezes tem um toque por baixo do peruano que a gente não viu. Até pode acontecer. Mas não foi isso não. Até pode acontecer de ter um encaixe de golpe, alguma coisa assim que não é tão nítida. Mas não foi o caso do golpe que a gente viu, né? Não, não foi o caso. Tem algumas vezes que há um toque de perna simultâneo com o ataque de sacrifício, com o ataque de sacrifício. E é considerado um ataque efetivo de quem ficou em pé. Mas não foi o caso. O ataque foi muito bem aplicado pelo Cauã, que conseguiu o segundo Vasari agora. E consegue essa vitória. Vazari com o Vasari é Ipom, portanto vitória do Cauã dos Santos. Ficando com a medalha de bronze. Aí o Cauã.